Olá amigos, hoje eu vou ensinar a vocês como eu fiz essa montagem dessa foto da lua aqui. É muito importante dizer que é preciso que vocês digam quando publicarem uma foto desse tipo, que é uma montagem, que a foto não é real, ok? Essa foto foi feita com duas fotos minhas, duas fotos reais, uma da lua e outra do pasto, ok? Então eu vou mostrar para vocês como foi feita a edição. Eu uso o Photoshop 2020, o original da Adobe, e também não ganho nada para fazer essa propaganda da Adobe aqui, ok? É só para referência para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá mostrar o passo a passo de como eu fiz essa mágica, entre aspas, né? Então, com o Photoshop aberto aqui, eu já coloquei as três fotos que eu vou precisar usar. Então, a primeira é essa da lua e essa aqui do pasto, né? A da lua do pasto e como o pasto ficou. Então, o que eu faço? Primeiro, eu quero aumentar o brilho do pasto ali que está muito apagado. Então, eu vou na ferramenta seleção rápida, ali onde eu estou mostrando. Olha, seleção rápida, tá? Cuidado para não confundir com a outra. Seleção rápida, é só clicar ali com o direito que aparecem as opções. Aí vocês cliquem lá no começo do pasto, arrasta com o mouse, continua clicando e vai arrastando. Aí vocês vão selecionar a área que vocês querem modificar, tá? Aqui tem uma arvorezinha, então se vocês quiserem acrescentar a árvore, é só chegar ali e aumentar um pouco. Eu não quis deixar, então o que a gente faz? A gente aperta a tecla Ctrl no Windows ou então Option no Macintosh e remove a parte que quer. Agora, eu soltei aqui a tecla Option ou Ctrl no Windows, no caso, e refiz ali algumas partes que estavam falhadas. Tem problema as árvores não ficarem sobressaindo, não, tá? Isso é só uma amostra rápida. O importante aqui agora é vocês criarem uma camada. Então cliquem com o botão direito e bota assim, camada via cópia. E pronto, apareceu ali, ó, a nova camada. Senão vocês vão mexer na foto inteira, eu só quero mexer nessa parte do pasto ali. Lá em cima no menu, é, ajuste, imagem, ajustes, brilho e contraste. Aí eu aumento um pouquinho o brilho. Olha como melhora ali, olha. Ficou um pouco melhor, né? Aí eu dou OK em seguida, né? Quando chegar no brilho, eu removi um pouquinho para não ficar muito exagerado, né? Dou OK ali. E agora vamos para a outra parte da mágica. Eu volto lá na foto da lua, aquela que eu fiz anteriormente, e seleciono. Vou buscar a ferramenta seleção, que está lá em cima, ali do lado esquerdo do Photoshop, OK? Pego ela e faço a seleção de toda a lua. Atenção, tem que selecionar a lua inteira, senão não dá certo. Pego a ferramenta seleção rápida e vou selecionando, como eu fiz. Ops! A seleção rápida, ela jogou toda a seleção lá para cima, ali na direita, né? Então, novamente, apertando a tecla Option no Mac ou Control no Windows, eu vou apagando ali, eu vou arrastando ali do lado, e vou apagando, deixando só o que eu quero que fique selecionado. Soltei a tecla Option, e vou ali de novo acertar uns pedacinhos ali que ficaram para trás. Não é preciso fazer muito certinho ali não, porque vai ficar em preto mesmo, né? Agora, se fosse alguma coisa mais detalhada, aí sim, teria que acertar melhor, OK? Então, o que fazemos agora? Vamos ali em cima no menu Editar, e vamos copiar essa seleção. Automaticamente, o Photoshop já transforma isso numa nova camada. Vamos para a nossa foto original, aqui eu já deixei com brilho ali no pasto, e vamos editar novamente e colar. E tchum! Lá veio a lua, lá dá outra foto para dentro dessa foto aí. Mas ela está enorme, né? Então, vamos lá no menu Selecionar, vou selecionar toda a lua, tem que ser toda ela, OK? Selecionar ela inteira. Clico com o botão direito em cima, e coloco Transformação Livre. Vou lá no cantinho, e vejo que a setinha vai virar, assim, duas setas para cima, e vou diminuindo o tamanho da lua, até que ela fique do tamanho que eu quiser. Aí eu posso levar a lua para onde eu quiser na foto. Ali, ó, ainda acho que ficou um pouquinho grande, eu vou reduzir mais um pouco. Pronto, assim tá bom. Agora eu vou reposicionando aqui, eu boto a tecla Enter, né? Dou um teco na tecla Enter, ou Return no Macintosh, para tirar essa seleção aqui. Mas ainda ficou selecionado ali, ó, as formiguinhas, então a gente vai lá em cima no menu Seleção, Cancelar Seleção, e olha como removeu. Ainda vou dar mais uma ajustadinha ali, na ferramenta Posicionar, ali do lado, pronto. Só que essa lua tá muito brilhante, né? É importante que a camada esteja selecionada ali. Então a gente vai lá de novo na Imagem, Ajustes, e vamos melhorar o brilho. Reduzir um pouquinho, aumentar um pouquinho, eu preferi reduzir um pouco, né? Só para vocês terem uma ideia de como fica, olha, eu vou reduzindo, vou aumentando. Então eu vou deixar mais ou menos, mais ou menos equilibrado. O importante é equilibrar a foto, né? Para não ficar uma coisa brilhante demais. Então tá aí feito agora, o importante também é ir lá no menu Camadas, e colocar, mesclar camadas visíveis. Senão quando vocês salvarem, vocês só vão salvar uma camada. E daí então é salvar como? E salvar a arte de vocês. Lembrando mais uma vez, que é muito importante que vocês digam quando publicarem que isso é uma arte, que essa foto não é real. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho